Eu vou tentar falar o mais devagar possível, porque eu sei que, pronto, temos a mesma língua, mas pronunciamos-la de uma forma um pouco diferente. Aliás, o Zé Afonso, o cantor português, que é o autor do Grândola, que provavelmente já ouviram falar, a música Grândola Vila Morena, ele adorava a Galiza e sentia-se completamente em casa. Há até um período em que ele estava um pouco zangado com Portugal e era a Galiza a sua pátria, digamos. Eu vou falar aqui, foi para isso que eu fui convidada, sobre os refugiados em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus e também, já agora, os refugiados políticos, porque nos anos 30, e aí eu vou dar um muito breve contexto, nos anos 30, como sabem, no mesmo ano em que Salazar institui o Estado Novo, um regime ditatorial, em 1933, nesse mesmo ano, em janeiro, Adolf Hitler chega ao poder. E, desde logo, reprime os seus adversários políticos principais, os comunistas, os socialistas, os liberais. Aliás, os campos de concentração, os de Dachau, não estou a falar de extremínio, que tinham outra função, os campos de concentração, os primeiros, são justamente criados nesse ano de 1933 para encarcerar os refugiados, os opositores políticos. No entanto, também, as discriminações antissemitas começaram desde logo. Muito rapidamente, eu quero dar uma imagem sobre essa mesma política antissemita, porque, no fundo, nós vamos falar da presença destas pessoas em Portugal, depois de muitas delas passarem por Espanha, e temos que perceber de que é que elas fugiam. E elas fugiam, precisamente, da repressão e das discriminações antissemitas. O regime nazi, como sabem, começa por discriminar os judeus, retirando-os do espaço público, da administração pública e das profissões liberais, para depois definir o que é que era um judeu, a partir das leis de Nuremberg, de grosso modo, de 1935, e 1938, que é um ano que eu gosto muito. Aliás, o Francisco já hoje brincou comigo e disse assim, eu sei que gosta muito do ano de 1938. Bom, eu penso que tudo começou no ano de 1938, no de 1933, mas tudo se agudizou no ano de 1938. E o que é que aconteceu? Lembrem-se que foi a anexação, entre aspas, da Áustria pela Alemanha nazi, depois as Sudetas, a invasão, portanto, daquela zona dos Sudetas na Tchecoslováquia, Munique, é o ano de Munique, dos célebres acordes de Munique que deram autorização a Hitler para invadir a Tchecoslováquia, e, finalmente, é um ano também, aliás, este ano é a data redonda, são 70 anos, justamente, que vão passar, da Noite de Cristal, em novembro de 1938. E também é o ano da Conferência de Avião, em França, convocada pelo presidente americano Roosevelt para resolver o problema dos refugiados. E aqui estamos, chegámos aos refugiados. É que a questão dos refugiados não começou agora na Europa. Houve várias vagas de refugiados ao longo dos anos, para só falarmos do século XX. E, no século XX, Hitler e os seus apaniguados começaram por ter uma política, depois das discriminações e da definição dos judeus, uma política de expulsão dos judeus dos territórios alemães. Aliás, 1938, a noite chamada de cristal de novembro de 1938, foi, precisamente, eliminar ou destruir as lojas judaicas, por isso chama-se de cristal devido aos vidros, as sinagogas, os locais judaicos de culto. Para quê? Para, ao mesmo tempo, prender judeus nos campos de concentração, alemães, na altura, e para que eles saíssem dos países e deixassem toda a sua propriedade e o seu dinheiro na Alemanha ou na Áustria. Chamavam a isto a arianização do arianismo, não é? Da propriedade judaica. E chamavam a expulsão dos judeus, imigração, como se fosse um processo voluntário. Ora, 38 é muito, muito importante, porque Hitler percebeu que com estas pessoas todas que ele estava a expulsar e que, portanto, tentaram encontrar refúgio nos outros países à volta, muitos deles democráticos, o que é que eles fizeram? Fecharam as portas. Ou seja, instauraram leis com os visados, obrigando visados nos passaportes, e Hitler percebeu a partir daquele momento que aqueles judeus que ele não queria nos seus territórios, ninguém os ia ajudar. Isto é importante até porque nós sabemos o que é que aconteceu na história. Já acabou, terminou e sabemos até onde é que foi. Sabemos que depois houve Auschwitz, não é? Agora não sabemos o que é que vai acontecer com a vaga de refugiados, que eu não chamo crise, como muitas vezes chamam. Até porque, do ponto de vista da Europa, como sabem, se mil refugiados vão para cada país europeu, evidentemente, e são refugiados, os que procuram ir, fugir de zonas de guerra ou de perseguições, podem ir para cada país europeu e são poucos em cada país e ainda por cima. muito menos das vagas e das inundações, como se dizia na altura, de refugiados dos anos 30 ou mesmo depois, no pós-segunda guerra mundial. E isto tudo, eu ainda não falei de Portugal, não é? Que estranho. Então, ela ia falar de Portugal e ainda não falou. É que, ironicamente, Portugal acabou por ser um país onde, ou através do qual, alguns refugiados se salvaram, judeus e refugiados políticos. Eu disse alguns, não disse que foi uma grande quantidade, porque aqui é importante também sabermos, não é? Há uma mitologia que considera que Portugal abriu as suas portas, estranho, não é? Uma ditadura ainda por cima com parecenças com o nacionalsocialismo alemão e, como sabem, com uma grande proximidade com o franco e o franquismo. O que acontece é que é sempre a história do copo meio vazio e o copo meio cheio. O que é que fez Salazar durante esse período? Em 1938, eu vou começar por 38, porque senão eu devia começar por 33 e realmente os tais vermelhos, espanhóis vermelhos, isso vem na lei de 1935, para não deixá-los passar para Portugal. Portanto, começa a haver várias leis que obrigam avisados e que tentam fechar a fronteira, porque Salazar não queria estrangeiros, não queria refugiados. 38, com a tal inundação de refugiados que obrigou a fazer a conferência de avião e todos os países, América, América Latina, Europa, fecharam as suas fronteiras, Salazar fez exatamente a mesma coisa. Perguntou aos seus diplomatas o que é que os outros países europeus estão a fazer, porque Portugal não foi convidado à conferência de avião. Portugal tinha sempre aquela coisa de querer ser orgulhosamente só, nacionalista, o regime e só, não queremos nada com os outros. Percebeu que a Suécia, a Suíça, a Holanda, concretamente estes três países, introduziram visados de 30 dias ou de turismo para os refugiados que lá chegassem. Estes visados podiam ser prorrogado, diz-se assim, prolongados, mais do que estes 30 dias ou não. E era a Polícia Política, a PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que mais tarde é substituída pela PIDE, que dá ou não a autorização para dar estes visados. Ou seja, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo ministro era Salazar, Salazar era ditador, presidente do Conselho, ministro da Defesa Nacional, também é por recoso, desculpem o francismo, e ministro dos Negócios Estrangeiros. E então, em 1938, ele manda para as suas delegações diplomáticas o circular número 8, que diz, a partir deste momento, os imigrantes que vêm de um país de origem ao qual não podem voltar, não vão adquirir vistos. Não sei se estão a perceber que isto era diretamente dirigido. Ou seja, em 1938, outubro, Salazar manda uma circular às representações diplomáticas portuguesas, dizendo que aqueles alemães, polacos, italianos, porque também já tinha havido as leis antissemitas na Itália, austríacos, que têm um passaporte especial, e esse passaporte era emitido pelos alemães, e dizia, este imigrante não pode voltar ao seu país de origem. Ou seja, o imigrante que saísse, por exemplo, da Alemanha ou da Áustria, que era um judeu, imigrante, que era o termo utilizado pelo nazismo, não podia regressar ao país de destino. Isto mostrava que quem tinha aquele passaporte era judeu. Mas, para ser ainda mais claro, a Suíça, a democrática Suíça, tinha um grande problema porque estava no meio da Europa e recebia refugiados judeus e antinazis como recebia turistas alemães que iam lá passar as férias de ski ou mesmo as férias de verão. E queria esses, mas não queria os outros. Então, o chefe da polícia Suíça propôs às autoridades alemãs para que nos passaportes desses imigrantes fosse colocado a letra J, J de judeu e que nos nomes das mulheres fosse acrescentado o nome Sara e nos nomes dos homens eu agora não me lembro muito bem o qual era o tema lembro-me daqui a bocadinho porque eu agora achava que era David mas é outro termo é Israel os homens tinham no nome acrescentado Israel além de ter o J portanto estas pessoas em Portugal por exemplo não recebiam vistos para entrar bom 1939 começa a segunda guerra mundial 1 de setembro de 1939 Salazar declara a neutralidade mais uma das condições que faz de Portugal um país de refúgio é um país neutral não está em nenhum dos lados mas é um país que com essa neutralidade tem uma equidistância relativamente aos britânicos mas também relativamente aos alemães aliás é uma neutralidade fácil porque os ingleses não querem que Portugal entre na segunda guerra mundial porque não querem a península ibérica em guerra os alemães por outro lado compravam mercadorias fundamentais em Portugal por exemplo o célebre Valfrâmio que é muito importante para os tanques de guerra 39 neutralidade país nos confins do Atlântico com alguns refugiados que chegam a Portugal apesar das leis porquê? porque as ditaduras também são corruptas há sempre a tendência para dizer que as democracias são corruptas as ditaduras são muito mais corruptas só que de facto é menos democratizado digamos o grupo dos corruptos e em Portugal isto também acontecia a todos os níveis e acontecia na polícia portanto havia também refugiados que conseguiam entrar através de pagar os vistos ou pagar aos cónsulos e isto vai facilitar também a chegada a Portugal mas ainda há um terceiro fator que eu acho muito importante que é Portugal como sabem teve a inquisição teve as conversões forçadas teve a expulsão dos judeus no século XVI depois de Espanha e Portugal era um país onde não 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 se notava os judeus ou seja os judeus durante todo o liberalismo constitucionais nem sequer podiam ter um templo de culto porque quem era português era católico e portanto um cidadão nacional no liberalismo monárquico era sempre católico pois havia assim umas minorias umas coisas mas eles estavam escondidos mas isto também faz com que e eu não estou a dizer que ainda bem ou ainda mal estou a constatar um facto que acabou por ser positivo que é que na ideologia salazarista o cor digamos a raiz era sobretudo anticomunista era antissocialista antiliberal antiparlamentar antidemocrática mas era sobretudo anticomunista e não era antissemita ou seja era racista também aliás o termo raça naquele período todos falam a raça a raça portuguesa que é a raça portuguesa a raça espanhola o Franco até tem um filme ou a raça galega ou a raça galega exatamente havia as colónias portuguesas mas digamos que os maus das fitas da fita não sei se isto se diz em português nós dizemos digamos as pessoas segregadas eram os africanos das colónias não eram os judeus e mesmo o antissemitismo que também existia a nível de uma minoria de portugueses sobretudo teóricos da extrema direita não era de caráter biológico como se pode considerar o antissemitismo nazi 1939 há uma nova lei que Salazar institui que é a partir deste momento só recebem visados aqueles que já possam garantir que têm o bilhete de navio ou de avião para partir de Portugal e por outro lado que tenham o visado do país de destino Estados Unidos da América América Latina África ou seja Portugal transformou-se num país que apesar de tudo era obrigada a receber alguns refugiados mas era de trânsito não era nunca um país de exílio definitivo então porque é que nós e mesmo hoje falamos que houve refugiados em Portugal e que foram bem tratados bom é que entretanto há bocadinho falou-se aqui da invasão de Paris junho depois a fuga do governo francês e de todas as pessoas de Paris muitas delas a caminho de Bordeaux de Bordeaux onde estava como cónsul Aristides Sousa Mendes curiosamente ele tinha estado anteriormente em Vigo era o cónsul de Vigo que também é muito interessante mas eu hoje não vou poder falar sobre isso mas também é muito interessante ver o que é que ele já fez em Vigo de que forma ele já apoiava alguns refugiados olha Aristides Sousa Mendes perante uma enorme multidão que estava a pedir visados para entrar em Portugal sabia que a partir dessa lei que é circular 14 de outubro de 1939 ele não podia dar esses visados a quem não garantisse ter o visado de destino e o bilhete para partir de Portugal mas tomou a decisão de uma noite para a outra eu dou a todos os que peçam ele mais tarde dirá ele era um conservador um católico há quem o diga até monárquico embora os familiares dele não o consideram monárquico mas ao explicar porque ele depois cai em desgraça tem um processo disciplinar de Salazar ele explica porque é que fez isto ele diz eu como católico considerei que depois da inquisição e do que a igreja católica tinha feito no século XVI e XVII aos judeus estava na hora de os portugueses se redimirem por outro lado segundo a Constituição salazarista de 1933 não há discriminações consoante a raça a fortuna o sexo estava escrito na Constituição e portanto eu não posso perguntar às pessoas se são daquela religião se são daqueles que têm aquela fortuna ou que raça é que têm portanto vou dar a todos e foi graças a estes vistos dados por Aristides de Sousa Mendes que se pode falar de um país que recebeu refugiados porque o grosso dos refugiados que estiveram em Portugal estiveram no verão de 1940 logo a seguir Aristides de Sousa Mendes ter dado os seus vistos agora outros aspectos que eu ainda gostava de focar por exemplo como é que eles foram recebidos pela população portuguesa pelas pessoas que ainda estão vivas cada vez menos evidentemente aos seus familiares distinguiram sempre entre a atitude das autoridades portuguesas percebiam que era uma ditadura mas a população portuguesa que consideravam que era uma população que não tinha sentimentos antissemitas foi uma das características os refugiados que estiveram em Portugal e não estiveram só em Lisboa porque estiveram também em locais de residência fixa sobretudo aqueles que tinham os vistos dados contra as ordens de Salazar por Aristides de Sousa Mendes estiveram também em zonas onde havia hotéis e pensões e nesses locais influenciaram os portugueses ou seja as tais mulheres portuguesas começaram a ir ao cinema começaram a ir aos cafés começaram a vestir-se de outra forma porque as mulheres portuguesas de uma certa classe social quando saíam iam de chapéu de luvas mangas mangas compridas saias compridas e isto em pleno verão ora as refugiadas não era bem assim porque vinham em pleno verão e a tendência era para ir para as praias aliás o governo português chegou a fazer uma lei criadora de um fato do banho especial que as mulheres deviam usar e os homens então os homens tinham que ter uma parte de cima e as mulheres tinham que ter uma saia à volta para que não se visse nada do seu corpo e há fotografias muito interessantes de refugiados nas praias no verão a porem para cima os homens a parte de cima e elas também a tentarem fechar-se porque eram perseguidos pelos guardas do mar e tinham que pagar uma multa se fossem apanhados portanto Portugal era isto eu já falei também da influência na culinária nos valores sobretudo porque para os portugueses é preciso ver que estes refugiados pareciam pessoas até mais prósperas e ricas quando vinham no início mais cosmopolitas do que os próprios portugueses e portanto eles não entendiam que estas pessoas eram perseguidas pelo facto de serem o que eram ou seja pelo facto de serem judeus as questões políticas eles sabiam porque em Portugal também estava em vigor uma repressão violenta aliás até era preferível ser refugiado judeu em Portugal durante a segunda guerra mundial do que por exemplo ser refugiado comunista ou refugiado socialista porque se esse fosse apanhado pela polícia política era preso sobretudo se tivesse por exemplo o órgão clandestino do partido comunista português no bolso ou coisas desse género agora eu pergunto e vou já terminar fazer uma espécie de epílogo mas depois ainda quero focar o exemplo do comboio do Luxemburgo e já agora falar também da Ana Arand e do Walter Benjamin o que os portugueses prestaram muito sobretudo os jornais apesar da censura é que muitas figuras importantes chegaram a Portugal nesse período atrizes realizadores de cinema até há um senhor que escreveu um livro Hollywood em Portugal que o Portugal é sempre aquela coisa somos os piores e depois somos os melhores naquele momento Portugal e os portugueses eram os melhores porque tudo vinha lá a parar mas também houve muitos intelectuais perseguidos pelo nazismo que tomaram o percurso fizeram aquele percurso de Marseilla clandestinamente até Portugal e aí vinham portanto eram uma organização Emergency Rescue Committee paga por alguns americanos norte-americanos e dirigida por Varian Frey justamente em Marseilla eles tentavam arranjar passaportes falsos e faziam-nos passar através da fronteira de Porbo na Catalunha e depois atravessavam toda a Espanha e chegavam a Portugal ficavam muito pouco tempo em Portugal porque já tinham o tal visto de destino que também os americanos alguns americanos arranjavam e Walter Benjamin ia fazer esse percurso numa célebre noite e disseram-lhe a fronteira está fechada a fronteira de Porbo não vais poder passar e ele suicidou-se curiosamente no dia seguinte os camaradas dele também tinham estado em Marseilla e uma delas era Ana Arendt conseguiram passar através de Porbo e chegaram a Lisboa nós sabemos hoje agora a Câmara de Lisboa até quer assinalar a casa onde Ana Arendt esteve durante muito pouco tempo em Lisboa mas o que é interessante dizer é que foi ela que trouxe porque Walter Benjamin entregou-lhe o seu livro sobre a teoria da história e a primeira vez que esse livro foi lido foi lido por Ana Arendt e os seus companheiros o seu companheiro sobretudo Blücher foi lido em Lisboa e depois é levado para os Estados Unidos e é editado nos Estados Unidos portanto tem um percurso que também passa por Espanha e passa por Portugal até chegar aos Estados Unidos o comboio do Luxemburgo como eu disse há pouco era difícil chegar a Portugal mesmo assim muitos chegavam porque as pessoas quando estão completamente desesperadas tentam tudo e a dada altura há um episódio terrível que é o comboio do Luxemburgo então o que é que aconteceu o Luxemburgo foi ocupado na altura da Bélgica da Holanda antes de França pelos nazis país pequeno com uma pequena comunidade judaica de cerca de 3 mil a 4 mil e os nazis o Gauleiter que é enviado para Luxemburgo tem a ideia de fazer daquilo o primeiro laboratório de um país livre de judeus Judenfrein ou Judenrein purificado de judeus e resolve pô-los todos em comboios depois de os discriminar e de eles quererem fugir de facto do Luxemburgo comboios que atravessavam a França Espanha e chegavam à fronteira de Portugal eles achavam que Portugal não iam deixar entrar pela simples razão porque estas pessoas não tinham visto e eram apátridas a maior parte deles porque muitos eram judeus que já tinham fugido de outros países e tinham se refugiado no Luxemburgo então há um primeiro comboio que chega com judeus do Luxemburgo que entra em agosto de 1940 um segundo comboio em outubro também entra mas já há dificuldades novembro há um terceiro comboio com 300 mais de viajantes e as autoridades portuguesas não deixam entrar fica em Vila Formoso ficam durante vários dias fechados dentro das carruagens depois a população ali à volta dá-lhes comida e bebida e ao fim de um tempo Salazar e as autoridades portuguesas dizem eles não entram porque eles são apátridas eles não têm possibilidade nenhuma de arranjar um visto para os Estados Unidos e portanto nós não o queremos em Portugal e o comboio faz o todo o percurso inverso passa por Espanha Espanha também não deixa o comboio parar e vai parar a França entretanto já ocupada pelos alemães os nazis ainda expulsam porque não querem ter a ver com aqueles já têm pessoas a mais nos campos de internamento e mandam para a França de Vichy a França de Vichy internas também em campos de internamento alguns conseguem fugir arranjando vistos de outros países mas 50 são assassinados em Treblinka e em Auschwitz o grosso deles ou seja estas pessoas que tivessem entrado em Portugal tinham-se todas salvo agora porque é que Portugal o que é que aconteceu depois quando a guerra terminou uma das coisas que nenhum português e aí a questão da memória como sabem é muito importante porque uma coisa é a história mas também a história só é feita se a memória dá alguma pista ao historiador para dizer olha Portugal houve alguns refugiados estude isso não havia essa memória em Portugal porque Salazar conseguiu com a censura contudo mal a guerra acabou mas Salazar fez pior começou porque quando a guerra termina os fascistas italianos e os nazis são derrotados pelos aliados Portugal e a Espanha de Franco temem que os seus regimes terminem as oposições ao regime pensavam que iam terminar e vocês o que sabem eu não vos vou contar a história não só não terminaram como Salazar para que não terminasse chegou a dizer no pós-guerra logo em 1945 que Portugal tinha sido um país que tinha recebido os refugiados de mãos abertas o mesmo Salazar que tinha punido Aristides Sousa Mentes ele vai-se apropriar da ação de Sousa Mentes curiosamente mas as outras pessoas os outros refugiados que por acaso ainda se mantinham em Portugal com a exceção daqueles que tinham vindo nos anos 30 que já tinham profissão tinham a sua vida já ali assegurada aqueles que vieram nos anos 40 como Portugal era um país de trânsito foram-se embora e os poucos que ainda havia também não ficaram num país onde não podiam onde não havia imprensa livre não podiam fazer associações que era proibido não podiam trabalhar durante todo o período da guerra e portanto e sabiam que era uma ditadura e portanto foram depois para outras paragens e eu comparo sempre isto como uma vaga não é que vem e que se vai embora e não deixa nada na areia agora o que é muito curioso é ver nas memórias de alguns refugiados sobretudo escritores por exemplo Heinrich Mann todos eles na hora da partida para os Estados Unidos encaram Portugal como a Europa o que é muito curioso porque Salazar queria completamente que Portugal não estivesse na Europa que tivesse virado para as colónias de África para o Atlântico e com os refugiados em Portugal durante a segunda guerra mundial Portugal foi europeu depois deixou de ser outra vez rapidamente e depois só depois do 25 de Abril naquela data gloriosa é que finalmente o regime cai e eu agradeço a vossa atenção e agora estou aqui para perguntas e outras questões se quiserem muito obrigada aplausos